Manchete do Arri, é, tratando do MDB e do PT. As duas maiores chapas, as duas chaponas da eleição para vereador de Terezina estão prontas. E eles recrutaram os presidentes, até um doutor em matemática, para poder calcular, já já eu explico. Antes a gente vai ouvir o deputado estadual Felipe Sampaio, que é filho do vice-governador Temístocles, e o presidente do PT de Terezina, Cícero Magalhães, sobre essas chapas. Vamos para a gente aí colocar como pré-candidato a vereador de Terezina e trazer muitos votos para o MDB. E queremos aí ter pelo menos cinco vereadores na nossa capital. Claro, com a ajuda também do nosso governador. Que eu já vi publicamente dizer que quer entrar no PT, o Venâncio, né, e o Gustavo. Mas isso está atrelado, né, literalmente, à decisão do diretor municipal. Então vamos às novidades. Chapa do MDB vai ser apresentada publicamente. A Pauliana vai cobrir o evento e vai trazer em primeira mão. Na quarta-feira, dia 6. Na segunda, dia 4, haverá uma reunião prévia com o pré-candidato a prefeito Fábio Novo, na qual o vice-governador vai mostrar essa chapa com antecedência. E aí, uma das novidades da chapa do MDB é o ex-presidente da PPM, Luiz Coelho. Uma indicação do deputado estadual João Maddison. Ele, que já foi deputado estadual também, foi candidato a deputado estadual na eleição passada, mas desistiu para apoiar João Maddison. Uma das novidades. Robert Rios. Eu conversei hoje com o Robert para saber se ele está na chapa. Ele me falou algo curioso. Ele disse, rapaz, até que eu gostaria, mas até hoje eu não encontrei nem a sede, nem alguém do Republicanos para receber a minha desfiliação. Então, por isso, eu ainda não posso dizer que vou. Não precisa, não. E o ex-prefeito Helmano Ferrer e o delegado Matheus Enata. Bem, são dúvidas que só na quarta-feira a gente vai saber se eles vão estar na chapa. Já na do PT, eu trago uma apuração aqui em primeira mão. Sim, os vereadores Venance e Gustavo de Carvalho já foram aprovados e estarão na chapa do PT. Essa reunião que o presidente Cícero vai conduzir e vai apresentar a chapa na próxima sexta, dia 8, é o seguinte. Quantas vagas do PV terá e quantas do PC do B terá? Porque tem 35 do próprio PT. Essa é a questão. Agora, os dois vereadores de mandato entrarão sim. E o nosso colega ali, Rogério Ribeiro, também foi confirmado pelo Cícero, cunhado do ministro Welton Dias, está na chapa também do PT. Fala aí, Apoliana, o que foi? Sobre o Robert, coincidentemente, enquanto eu estava entrevistando o deputado Javala em caos de manhã, o vice-prefeito me ligou e aí eu comentei que estava lá no escritório, botei no Viva Voz e o Jeová se comprometeu em ir à casa de Robert para pessoalmente assinar essa desfiliação aí. Então, já está liberado, apesar de que, como o Amadeu disse, não precisa, porque ele não tem mandato, né? Não, é só comunicar. É como eu disse, legislativo. Pois é, é só comunicação. É só comunicar a justiça eleitoral. O Amadeu não está em nenhuma das duas chaves. O Ari triste. Onde é que está a novidade aí? Ari e a não notícia. Você está com o ator republicano. Nesse 2024, a sua melhor opção para economizar é BBS Energia Solar. Sim, com a BBS Energia Solar, você tem uma equipe espetacular de instaladores, mais de 600 instalações feitas, todas com êxito. O orçamento você faz e vai ver que cabe perfeitamente no seu bolso e você ainda pode, se quiser, parcelar em até 120 vezes, 120 vezes. E um detalhe, com a BBS, você acerta também as verificações, a limpeza e a manutenção, que é muito importante. 95169927 é telefone e WhatsApp. E no Instagram, arroba BBS Energia Solar. Comece 2024 com o pé direito e investindo em economia. Na BBS, estamos comprometidos em iluminar não apenas casas, mas também o seu orçamento. Em 2024, queremos fazer a diferença, tornando a energia solar mais acessível do que nunca. A BBS é especialista em instalação, manutenção e limpeza. Fuja da taxa convencional de energia. Entre em contato com nossos vendedores e se depare com os preços mais baixos do mercado. Isso mesmo que você ouviu. E os preços mais baixos do mercado. Atendemos Piauí e Maranhão. BBS Energia Solar. Para um 2024 mais iluminado e com economia. Atenção, é decano-tucano. 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 É vítima, segundo ele. Olha aí, farol. Marca da seriedade aprendeu a fazer poesia com o ex-presidente Michel Temer. Lá vai a manchete. Decano-tucano acusa ataque insano. Pago para ver se me tirarem do comando. Será que vão tirar? Ele disse que não, Fran. Bom dia, Amadeu. Eu e a Poliana, nós mostramos, inclusive no programa de ontem, essa articulação que envolve a possibilidade de destituição do Edson Mello da presidência municipal do PSDB com a ratificação da parceria da estadual do PSDB com o Fábio Novo, pré-candidato petista. Então, eu fui procurar o Edson Mello, presidente municipal do PSDB, para saber como ele vai reagir e se isso realmente se confirmar. Olha aí, Edson Mello. Atenção, farol. Bom dia, vereador Edson Mello. Como o senhor vê essas especulações de uma destituição sua do comando municipal do PSDB? Caso isso ocorra, o que pretende fazer? Provocação. É, provocou, provocou. Caso isso ocorra, o que pretende fazer? Pago para ver. Toma! Quero ver o fundamento legal. Pega! O senhor vai ao Conselho de Ética, caso necessário. Provocou de novo. Não só no Conselho de Ética, mas até na Justiça. Toma e pega! Mas só pode receber qualquer comunicado do partido. Ah, sim. Então, a vinda do Marconi Perilo está prevista para o dia 11 de março e é uma visita articulada com a estadual, com o Luciano Nunes, com a agenda robusta e com a perspectiva, realmente, da confirmação desse acordo para apoiar o pré-candidato petista Fábio Novo. Então, Edson Mello, ele já dá um indicativo de que não vai largar a presidência do PSDB fácil assinada. O decano tucano vai ser apiado da presidência ou não? Se ele não declarar a vota em Fábio Novo, é óbvio. Vixe! Vixe, o ar de provocando a Poliana, a Poliana. Ele vai ter a fidelidade ao partido questionado, Amadeu. É o que eu imagino. Não acho que isso vai ser uma coisa atropelada, a partir do momento que Marconi Perilo. Afirma que a aliança vai acontecer. O diretório estadual vai ter a legitimidade de cobrar dos parlamentares do partido a fidelidade à decisão. Então, acho que é uma coisa levar a outra. O Edson não cogita subir no palanque do Fábio, ele não cogita subir no palanque petista, então vai ser consequência. Alessio! Amadeu, a tendência é essa, até porque ele já deixou claro por diversas vezes a sua preferência, apesar de hoje o partido ter um pré-candidato, segundo o diretório municipal, mas ele já manifestou por diversas vezes o apoio ao pré-candidato Silvio Mendes. E como a Poliana trouxe, ele não coloca em uma possibilidade nem, assim, o mais distante possível de apoiar... Nem remota. Nem remotamente. Não, ele mesmo já deixou a entrevista, hoje saiu no portal de Teresina, dizendo que ele colocou até mesmo que aquela candidatura do João Vicente foi pra lançar ele pra serviço do Silvio, então já tá bem desenhada essa estratégia. E os tucanos ficaram muito ressentidos com essa estratégia.